Eu vou trazer agora informações a respeito da vacinação contra a febre aftosa. A preocupação é com a falta de vacinas para garantir a proteção do rebanho piauiense. A repórter Gorete Santos traz os detalhes ao vivo no Jornal do Piauí. Gorete, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Jorge, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Aqui, no estado do Piauí, a vacinação foi prorrogada até a próxima sexta-feira, dia 10, portanto, 10 dias a mais que os criadores estão tendo para imunizar o rebanho. A estimativa é de mais de 1 milhão e 800 mil cabeças de gado. E a gente conversa agora com a coordenadora do programa de vigilância contra a febre aftosa. Está aqui conosco, Simone Pereira, trazendo mais informações. Lembrando que, além da vacinação, é extremamente importante também a certificação. Como fazer isso? Boa tarde. Boa tarde. Então, só reforçando, a vacina no nosso estado, ela na realidade não faltou. A gente tem 1 milhão e 800 mil bovinos, a gente ultrapassou em relação à dosagem de vacina. No estado entraram 2 milhões e 600 mil doses. O que ocorreu foi um problema de logística. Então, em alguns municípios do estado, a vacina demorou a chegar. Por isso, a prorrogação de mais 10 dias. Na verdade, chegou a faltar, a gente teve esse problema na campanha passada. Agora, a meta já foi cumprida em relação à vacinação. E como é que está a certificação? Na campanha passada, a gente teve prejuízo. Não chegou a vacina na quantidade suficiente. Ela está em andamento. A certificação vai até o final do mês, até o dia 30 de junho. Então, o criador tem um prazo até considerável. A vacina está sendo vendida, tem revenda em que tem muito estoque ainda de reserva. Tem revenda que já acabou os estoques de vacina. Então, o criador está comprando. O que está faltando é a certificação. Atualmente, no nosso sistema, a gente tem em torno de 40% das propriedades certificadas. E a gente espera que até o final do mês, a gente atinja o mínimo de 90% de propriedades com certificação no nosso estado. O que é importante cumprir todas essas etapas? É importante para que a gente consiga evoluir junto com os outros estados do Brasil. Para a zona livre, sem vacinação. Então, existe uma série de critérios a ser cumpridos para que a gente atinja esse nível, esse estado sanitário. E uma delas é a certificação da vacina acima de 90%, além do georreferenciamento de propriedades. Então, o criador, quando vai fazer a certificação, a gente solicita que ele leve o CAR, Cadastro Ambiental Rural, para que a gente pegue a geolocalização da propriedade. Por enquanto, essa certificação é feita de forma presencial. É totalmente presencial. A gente não tem a certificação de forma online. Então, o criador ou algum terceiro, algum filho, pode certificar no lugar do dono, que a maioria são idosos. Quem deixar de fazer? Está sujeito a que tipo de implicação? Então, a falta da certificação implica em vários fatores. Um deles é o impedimento do trânsito. O criador não pode ter aquela emissão da guia de trânsito animal, que é a famosa GTA. Então, ele não pode vender, ele até vende, mas de forma irregular. Regularmente, ele não pode. Ele fica com o trânsito restrito para aqueles animais. O Pio, infelizmente, ele tem cumprido essas metas de vacinação. Vale lembrar também que, nesta etapa, vocês estão chamando a atenção para a imunização também, para um outro tipo de doença, a brucelose, em quais casos ela deve ser aplicada. Então, a gente, na etapa de maio, em que é vacinado todo o rebanho bovino e bulbalino, a gente solicita também que os criadores verifiquem se tem bezerras de 3 a 8 meses para vacinar também contra a brucelose. A brucelose também é uma vacinação obrigatória. E se ele não tiver a vacina da brucelose nas bezerras e tiver bezerras no rebanho, ele não consegue também essa emissão de guia de trânsito animal, a GTA. É importante cumprir todas essas etapas. Muito obrigada, Simone Pereira, que é coordenadora do Programa de Vigilância contra a Febre Afetosa, que dá a DAP, reforçando, portanto, a vacinação até a próxima sexta-feira, dia 10, e a certificação até o dia 30 deste mês, Jair Elson. Dia 30, portanto, até dia 30, a certificação. Obrigado, Gorete. Obrigado pelas informações. Elivaldo Barbosa também já aqui com a gente. Gente, Elivaldo, essa vacinação é importante. O Piauí já saiu de uma área obscura demais, por conta dessa história de vacinação e febre afetosa. E aí agora é um novo momento. E aí depende da conscientização, da quantidade de vacinas, do rebanho protegido. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Jorge, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. É o que a técnica da Agência de Defesa Agropecuária disse agora para a Gorete e para todos os nossos telespectadores. Essa vacina é imprescindível não só para a manutenção da saúde animal, mas ela é imprescindível para o desenvolvimento econômico, de uma atividade estratégica para o Piauí, que é o agronegócio, através da pecuária. Isola o Estado. Agora, claro que os pecuaristas se deparam com a situação real, falta de vacina no mercado. Por isso que a DAPE prorrogou, com o aval do Ministério da Agricultura, porque essa campanha é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Agricultura, até depois de amanhã, com o prazo de certificação, que é comprovação da vacina, até o final do mês. É por isso que eu digo para meus amigos, Joelson, olha, não discute dos rebanhos. Vão lá e vacine, porque é importante. Agora, sem a vacina no mercado fica difícil, né? Aliás, Elivaldo, tem uma característica. Quando você está com o rebanho infectado ou algum, você não pode nem passar na estrada perto, porque diz que a infecção é muito fácil. É, tem uma quarentena, tem uma situação complicada. Veja só, se o animal não está ali com a certificação da vacinação, Joelson, se ele vai para uma exposição, ele não pode mais voltar para o estado de origem. Ele tem que ser vendido lá mesmo. É um fator de isolamento, nós já passamos por isso. É uma página virada no agronegócio regional, estadual, essa história de área isolada, de risco desconhecido, risco médio. Agora, nós estamos em área livre com vacinação. E a expectativa é o que a técnica disse. É sair até dessa história da vacinação. Área livre sem vacinação, que parte do país já adotou esse procedimento. Já está nessa faixa privilegiada de manter o seu rebanho sem a necessidade de vacinação e o estado com o status de área livre. Então, quer viajar com rebanho, tem que vacinar. É, porque senão tem que botar o rebanho dentro do porta-mala. Levaldo Barbosa.